Música Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 9 horas e 59 minutos, o boletim em tempo dessa terça-feira está no ar. Ontem à noite um homem foi morto com oito tiros na Glória, zona oeste da capital. A vítima era monitorada por uma tornozeleira eletrônica. O repórter Valdir Adriano tem os detalhes. Bom dia, Valdir. É isso mesmo, Bruno. Esse crime aconteceu ontem à noite, aqui na esquina das ruas 1º de Julho e também Rua dos Inocentes, aqui no bairro da Glória, zona oeste de Manaus. A vítima foi identificada como Eriton Alves Nogueira, tinha 27 anos e era presidiário, estava no semiaberto. Segundo dados repassados por policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária, o rapaz estava sentado aqui na calçada da esquina dessas duas ruas quando foi surpreendido por ocupantes de um Fiat Uno azul. Dois dos ocupantes desceram do carro e atiraram pelo menos dez vezes contra esse homem. Oito tiros atingiram ele, quatro na cabeça e outros quatro em diferentes regiões do corpo dele. O corpo foi encaminhado até o Instituto Médico Legal, onde aguarda a liberação de familiares para velório. Até agora a polícia não tem pistas de quem sejam esses atiradores, mas acreditam eles que esse crime tenha sido motivado por um acerto de contas ou possível rixa que a vítima tinha com outros traficantes aqui da área do bairro da Glória. Valdir Adriano, para o Boletim Tempo. No último domingo, um jovem suspeito de ter matado uma menor de 14 anos no município de Borba, que foi linchado e queimado em via pública por populares. A equipe da Polícia Civil, que foi enviada ao município, já identificou pelo menos dez pessoas que participaram da execução do rapaz. Todos que forem reconhecidos, indiciados e presos serão trazidos para a capital para que fiquem aguardando detidos. Essa é a decisão da Justiça. O número exato de envolvidos ainda não foi confirmado pelos investigadores e a população está colaborando com as investigações. E olha, quem usa a ponte Felipe Dal tem reclamado da falta de segurança. Até o posto de fiscalização da entrada está desativado. São três quilômetros de extensão. É a principal ligação de Manaus com municípios da região metropolitana, mas que enfrenta problemas. Primeiro, a iluminação, que o governo tentou resolver, mas na cabeceira da ponte, a escuridão é grande. Mês passado, uma obra de revitalização da iluminação chegou a ser feita. O custo? Cinco milhões de reais. Mas as câmeras ainda não estão funcionando. Foi aqui que um piloto da Força Aérea desapareceu. As imagens do circuito de segurança poderiam ter ajudado, mas elas não estavam ligadas. Quem olha-se de longe vê a ponte bem iluminada. Mas ela está iluminada só lá no meio. Quem continua caminhando por aqui ainda sofre com a falta de segurança e com a falta de iluminação. Apesar da iluminação, a sensação de segurança ainda é baixa. As guaritas de fiscalização que deveriam ter policiais estão fechadas. Quando tinha a guarita ali, a gente via os guardas, a gente se sentia mais um pouco seguro. Agora não, a gente não vê. Como aqui é um ponto que muita gente caminha, então tinha que ter mais segurança. Ter uma pessoa aqui na guarita, porque geralmente acontece assalto. Essa professora sempre traz a família para caminhar na ponte. Mesmo com a iluminação, não tem ficado tranquila. É importante aí que as autoridades olhem um pouquinho mais para cá, até para que se torne algo bem prazeroso para as famílias. De Manaus, agora vamos para Brasília, porque os senadores do Amazonas venceram as resistências do governo federal e conseguiram aprovar ontem por 29 votos a favor e 10 contra o projeto de decreto legislativo que anula os efeitos de um outro decreto do presidente Michel Temer, que reduziu de 20% para 4% os incentivos do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI das indústrias de concentrados de refrigerantes do Polo Industrial de Manaus, colocando em risco 14 mil postos de empregos. Agora, a matéria segue para a Câmara dos Deputados, onde vai tramitar em caráter terminativo, passando pela Comissão de Constituição e Justiça e Plenário. Vamos falar agora sobre saúde, porque a venda de remédios no centro da capital vem preocupando as autoridades. Eles são vendidos até mesmo sem receita médica. Uma operação chegou a ser feita, mas os ambulantes voltam para os locais onde foram flagrados. Quem compra, se arrisca. Manaus Moderna. A cada esquina, a venda é livre. Qualquer pessoa pode comprar. Remédios são vendidos sem nenhum cuidado. Em cestinhas, assim, na frente de todo mundo. A atividade já dura anos. Essa mulher diz que encontrou na venda dos remédios uma fonte de renda extra. Tem dias que dá, tem dias que não dá, mas graças a Deus, o menos que eu faça é 100. Ela diz saber que é proibido, mas não tem se intimidado com a fiscalização. Tanta coisa que nem sabendo desse carro, você anda, você pega barrufada de maconha, você pega de tudo, você vem vendendo, você vem fazendo e não vem de um atrás e não prendem. E vão me prender que eu estou vendendo um remédio aqui para sobrevivência. Quem compra ignora o perigo. Pode ser medicamento falsificado, medicamento que não tem nenhuma comprovação científica da situação. E às vezes o paciente compra medicamento achando que está tratando uma determinada doença e apenas está tomando um placebo, um medicamento que não tem nenhuma comprovação científica da sua qualidade. Há quatro meses a Delegacia do Consumidor tem feito uma fiscalização nas ruas da cidade. Isso por conta dos medicamentos que estão sendo vendidos de forma ilegal em vários pontos de Manaus, o que pode causar um grande prejuízo ao consumidor, não só da capital, mas também de todo o interior do estado. Quem vende pode até ser preso. E eles sabem disso. Nessa banca, ao ser questionado, o dono fugiu. Quem é o dono dessa banquinha aqui de remédio? Saiu. Foi no banheiro aqui. Ninguém recebeu a banca dessa banquinha. Está sozinha aqui. Mas há quem discorde dessa prática. Porque não sei de onde vende, de onde que é a origem dela, como que é feito, como que... Aí eu não tenho certeza se vale a pena ou não. Eu acho que o produto não é de primeira classe, né? Então eu não... Por isso eu não compro, né? Na semana passada, um venezuelano chegou a ser preso por venda ilegal de remédios. A polícia tem alertado os consumidores a não comprarem esses remédios. Durante as fiscalizações, eles têm apreendido algumas caixas e tudo é enviado para a perícia. Se o remédio for original, é doado para instituições de caridade. Se tiver vencido ou for falsificado, é destruído. O acusado pode ser preso quando chega o laudo e identifica exatamente qual é a incidência criminosa pelo crime de contrabando, tráfico e uma série de outras práticas criminosas. E são crimes inafiançáveis. É, e se você sabe onde há venda de remédios ilegais, você pode denunciar pelo telefone 3962-2731. 3962-2731. Não se preocupe que a sua identidade é mantida em sigilo. Às 10h50 é hora do programa da Comunidade. O Agora com ela, Márcia Lasmar, que já está no estúdio do programa. Bom dia, Márcia. Sempre elegante. Hoje eu sei que é quarta-feira, é dia de comida no Agora, hein? Ah, Bruno. O coitado está lembrando de comida que ele está numa dieta poderosa. Não diga isso, Márcia. Na marra, né, Bruno? Ele já está imaginando o horário da Ed, Sabor Natural, que hoje tem quadro do menu saudável no programa. E a Ed vai vir hoje aqui. Bruno, boa notícia. Pode comer a comida dela. Não tem problema, porque a comida dela é super saudável e é fit, viu? Agora você que está acompanhando aqui o nosso boletim em tempo, daqui a pouquinho tem agora. E a gente vai trazer para você aí na nossa ronda policial. Uma mulher foi assassinada. Um homem acabou matando a companheira com uma facada dentro de uma loja no centro da cidade. Uma facada certeira, infelizmente. Você vê o momento da perseguição, o momento que ela tenta se esconder na loja. Olha aí, ó. E ele acerta uma facada nela e corre. E a suspeita, num primeiro momento, ela sai ali, olha, pedindo ajuda e acaba morrendo na porta da loja. Olha só que tragédia. E a suspeita, num primeiro momento, é que essa briga tenha sido por causa de ciúmes. É destaque no programa da comunidade de hoje. A gente também vai trazer para você lá em Paritins, o Tadeu de Souza traz detalhes sobre também uma facada. Dessa vez o Gerro esfaqueou o sogro, tentou matá-lo numa confusão que teve em casa. Uma tragédia na família e é destaque lá da ilha, que a gente vai trazer para você. A gente também vai trazer para você outro linchamento no centro da cidade. Acreditem, um homem acusado de cometer vários assaltos no centro da capital foi linchado pela população, foi morto pela população, que o pegou muito indignada, né? Muito chateada lá com a situação do homem e ele acabou sendo assassinado também. E a gente vai trazer mais um caso de motorista de Uber, que foi vítima de um assalto. Graças a Deus, dessa vez, ele conseguiu se livrar dos assaltantes. Numa presença de espírito, ele puxou o veículo que estava sendo já perseguido por uma viatura. Tinha uma viatura nas proximidades, ele fez um movimento brusco. A viatura desconfiou, os policiais dentro da viatura desconfiaram que tinha uma coisa errada com aquele veículo, acabou interceptando o veículo. O motorista do Uber conseguiu se livrar e os homens foram presos. É o destaque de polícia que a gente vai trazer e mais uma série de outras novidades do programa. Novidades não, uma série de outros quadros do programa que você sabe que encontra na quarta-feira. Agora premiado com a Ed Sabor Natural. Tenho na minha casa agora, o Emerson Santos já estava rodando por aqui. Tudo isso e muito mais às 10h50 no programa. Bruno? Bom, agora já é programação obrigatória na televisão dos amazonenses. Bom trabalho para você e toda a equipe, viu, Márcio? Muito obrigada, Bruno Fonseca. Bom dia. Bom dia. São 10h10min, o Boletim Tempo fica por aqui. Para você, uma excelente terça-feira. A gente volta amanhã.